Ele veio do meio do povo Eu sou mais marinho porque ele é 10 10, 10, 10, 10, eu sou Márcio Marinho, ele é 10, 10 Márcio Marinho, nosso deputado federal Vai continuar lutando pela Bahia, pela família, pelo consumidor No dia 2 de outubro, bote 10, 10 Bora Marinho!